Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 20 de janeiro Título de hoje, Ingratidão Leitura bíblica, Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19 Versículo em destaque Jesus perguntou Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Lucas 17 Você já experimentou a ingratidão? Se não, considere-se um afortunado É muito ruim quando ajudamos alguém Às vezes abrindo mão de nosso tempo e conforto Investindo recursos E a pessoa não agradece E nem ao menos reconhece o seu esforço Parece que por natureza as pessoas são ingratas Recebem tantas bênçãos em seu dia a dia E não agradecem a Deus O nascimento de um filho tão desejado Entrar na faculdade Formar-se Arrumar um emprego Muitos não reconhecem a boa mão do Senhor E ele é amoroso Faz o sol brilhar sobre maus e bons E faz chover sobre justos e injustos Mateus 5, 45 Na leitura de hoje Vimos que Jesus curou dez leprosos Naquela época A medicina era frágil E esses doentes Segundo a lei judaica Tinham de se afastar da sua comunidade Para evitar o contágio Atualmente É possível controlar a propagação De muitas dessas doenças E até obter cura Você já agradeceu por isso? Até o avanço da medicina É prova do amor e misericórdia de Deus por nós Pois por causa do pecado Ficamos sujeitos a doenças Os leprosos gritaram pelo nome de Jesus Pedindo que ele os curasse Ele os ouviu Curou e orientou a procurar os sacerdotes Por causa da doença Não podiam entrar no templo Mas os sacerdotes iriam declará-los curados E liberados para as atividades religiosas Porém, dentre os dez Apenas um voltou para agradecer E foi justamente um estrangeiro Desprezado pelos judeus Bom para ele Além da cura Recebeu a salvação Se você já experimentou a ingratidão Não acalente o sentimento do tipo Nunca mais vou ajudar quem quer que seja Nosso exemplo é Jesus É claro que ele sabia Que apenas um dos leprosos voltaria Mas mesmo assim Curou os dez E a palavra de Deus nos ensina E não nos cansemos de fazer o bem Galatas 6, 9, parte A Devemos sempre ser gratos como aquele que voltou Em tudo deem graças Porque esta é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus 1 Tessalonicenses 5, 18 Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2